As profecias não cumpridas Salusa de Sirius, canalizado por Mike Kinsey, em maio de 2020 Como se pode esperar, as profecias vêm e vão. Irei ver que, periodicamente, certos grupos sentir-se-ão como se tivessem sido guiados para uma profecia que apoia suas crenças. Podeis interrogar-vos como é que isto acontece, e em muitos casos é o resultado da energia dada a um acontecimento de significado religioso. Pode-se reportar a centenas e mesmo milhares de anos, tornando-se tão poderosas que irão prevalecer na consciência dos seus seguidores, que as trazem a uma conclusão. O fator que resulta em um não acontecimento é mais provável porque os tempos mudaram, juntamente com os níveis de consciência, e a luz tornou-se o pacificador. Como resultado disso, a previsão não vai para adiante e não se manifesta. Por outras palavras, já não é mais preciso trazer as mudanças que se esperavam, porque a humanidade moveu-se para outro padrão de existência. Por esta razão, o apocalipse não irá acontecer como era esperado, embora ainda haja muitas mudanças na Terra, mas que já não estão associadas com a mortandade e a destruição maciça. Se possível, as pessoas devem concentrar-se nos aspectos positivos das mudanças e, como recomendamos tantas vezes, devem manter focada a visão da nova Terra. Estes tempos serão confusos para muitas almas que não estão certas do que devem esperar e os acontecimentos não são ajudados pelas atividades dos que pertencem às trevas. Eles planearam representar acontecimentos paralelos às profecias para ir de encontro às expectativas das pessoas que, evidentemente, alimentam o fator medo. Sabemos dessas intenções e, dentro de certos limites, devido às situações kármicas, podemos impedi-las de acontecer. Impedimos uma terceira guerra mundial, a destruição da Terra, pragas e doenças de tais proporções que teriam dizimado a vossa população. Isso esteve de acordo com as nossas responsabilidades para que vocês atingissem, em segurança, o ponto de ascensão e que a oportunidade de ascender não vos fosse negada. Pode não parecer isso, mas estáis a erguer-vos das vibrações mais baixas e, à medida que o fazeis, as atividades das trevas irão diminuir, porque a luz está a enfraquecer o seu poder. Em resumo, estamos a progredir em direção aos nossos alvos para fazer as grandes mudanças que irão ver os das trevas afastados. Por isso, tenham a certeza de que, mesmo que vocês desconheçam os detalhes, estamos a alcançar os nossos objetivos para ter os assuntos em andamento. Quando começa, não pode haver outro resultado, porque o plano divino irá se manifestar, sejam quais forem os acontecimentos exteriores. É por isso que vos recordamos, ocasionalmente, que a luz já alcançou a vitória que vos foi prometida. Não há razão absolutamente alguma para ter medo. E seja o que for que planejem para vós próprios, para irem até o fim dos tempos, assim irá ser. Estamos a manter-vos a olhar para a frente, porque irá chegar um tempo em que o passado irá ter pouca influência sobre vós. Uma vez que tenham acendido, e os vossos níveis de consciência se tenham expandido largamente, ireis desligar-vos das memórias de ter estado nas vibrações mais baixas. Já não terão qualquer importância, mas, de qualquer maneira, a experiência que adquiristeis irá permanecer convosco para sempre. Estais sempre em uma jornada espiritual, a procurar o vosso caminho de regresso à fonte. E isso se aplica a todas as almas, sem exceção. Por isso, podeis ver que quando encontrardes outras almas, ireis ver que tendes muito em comum, e não apenas o que originalmente trouxeram da fonte. Escolhestes experimentar separar-vos desta mesma fonte e aceitar o desafio de recuperar a vossa luz e os níveis de consciência que iriam restaurar as memórias subconscientes do vosso verdadeiro eu. Isso foi alcançado por muitos de vós e foi esse êxito que permitiu que mais tempo fosse concedido para o maior número de almas possível ascender. De outro modo, já não estaríeis aqui nesta época, mas teríeis completado as vossas jornadas com a chegada do milênio. Por isso, queridos, podeis compreender a admiração e o amor que vai até vós das dimensões mais altas, porque o vosso êxito foi conseguido apenas pela vossa dedicação e forte intenção de ultrapassar todos os obstáculos. Verdadeiramente, sois seres magníficos e em um futuro próximo ireis estar ao nosso lado como seres plenamente conscientes. Sejam quais forem as vossas experiências terrenas, não se diminuam, porque a verdadeira razão para estar-des na Terra foi mergulhar nas vibrações mais baixas. O fator mais importante foi o que aprendestes com esta experiência e não o que foi alcançado, porque todos vós sentistes a atração das energias das trevas. Como é que poderiam ter aprendido a lidar com elas e compreender completamente a maneira de as vencer? Não sois chamados de pecadores, como alguns de vós acreditam, e a vida na Terra significa vivê-la e escolher quaisquer experiências que avancem o vosso conhecimento e vos conduzam de novo para a luz. Todos tivestes tantas experiências na dualidade que é compreensível que sintam que agora é tempo de mudar. Para muitas almas não haverá muita coisa ainda para aprender e, tendo restabelecido uma ligação muito forte com a luz, estão prontas para elevarem-se. Têm estado a ser construídas através dos séculos e grandes seres caminharam na Terra para vos ajudar a compreender a verdade da vossa divindade. Os ensinamentos deles podem ter sido distorcidos, mas isto ainda torna tudo mais notável que vocês tenham encontrado a vossa luz. O amor é a palavra-chave para o vosso avanço, quer o recebam ou quer o deem, e quando atingirem o ponto de o darem sem condições, sois realmente um com a consciência crística. Falamos do amor incondicional, e isso significa dar sem julgar e não desejar nada em retribuição por fazer isso. Os humanos têm a tendência a manterem uma mentalidade que coloca condições para dar amor, e isto é uma lição a aprender, porque estáis a entrar no período final que conduz à ascensão. Façam apenas o vosso melhor, e ireis achar que é melhor pensar assim, e ireis chegar com o aumento dos níveis de consciência. Eu sou Saluza de Sirius, e confio que com as nossas mensagens vocês adquiram lentamente uma compreensão melhor do que a Federação Galáctica representa. Nós somos vós, e somos do vosso futuro, e ireis facilmente mover-vos do vosso modo de vida atual, para um modo que irá ver-vos finalmente a ocupar o lugar de verdadeiros seres galácticos. Achamos esse tempo verdadeiramente emocionante pela perspectiva de vos convidar de novo para onde realmente pertenceis, como sementes das estrelas. Amém. Amém. Amém.